Música Obras de arte tão valiosas que servem de pagamento de dívidas milionárias. Algumas delas estão no Banco Central de Brasília. Você vai conhecer ainda as peças de arte de um marchand. São quadros, gravuras, móveis e até louças. Relíquias de alto valor. Música O valor da arte é, na maioria das vezes, relativo. Se para um índio chavante, por exemplo, uma obra de Picasso pode não chamar a atenção, não representar muito. Da mesma forma, para quem não é indígena, uma peça fabricada na tribo pode alcançar um valor que não passa de... antropológico. Só que na sociedade moderna, quem tem obras de arte, de artistas renomados, pode usá-las até para pagar vultuosas dívidas. Tudo está segurado. Existe um decreto que obriga todo o patrimônio de instituições públicas de serem seguradas. Esta é a Galeria de Arte do Banco Central, que fica em Brasília. A instituição tem hoje cerca de 500 peças. Algumas em exposição, outras guardadas. A obrigação de fazer seguro de bens está no Decreto-Lei nº 73. O banco tem o dever de guardar, preservar e apresentar de graça as obras para a sociedade. É o que faz na exposição atual, que mostra a trajetória do acervo artístico em seis módulos. O primeiro, Brasil Brasileiro, apresenta o trabalho de artistas do movimento modernista, em 1922, que foi uma geração que assimilou para o contexto brasileiro linguagens modernas de movimentos artísticos europeus. Na exposição, o visitante pode contemplar a enorme obra de arte, Samba, de Cândido Portinari. Tem ainda obras de Alfredo Volpi, como Bandeira Brasileira, que fez parte da edição de arte impressa oficial da Copa do Mundo no Brasil. A marca inconfundível da mulher retratada por Di Cavalcante também pode ser vista. E tem mais, além dos quadros. Aqui nós temos mapotecas, que são gaveteiros, onde nós guardamos as gravuras em papel. E nessa exposição, nesse módulo Brasil Brasileiro, nós temos Aldemir Martins, nós temos Di Cavalcante e Tarsila do Amaral em exposição. Por questões de segurança, o banco não divulga os valores das obras de arte. Mas se estivessem à venda, porque não estão, seriam caríssimas. O valor é inestimável, incalculável, digo, né? Inestimável e calculável. Quadros, esculturas, louças e móveis antigos. A arte não está só numa tela de pintura ou numa fotografia. O marchand Fábio Almeida tem, na galeria onde coleciona diferentes tipos de obras de arte, objetos bem interessantes. O marchand Fábio Almeida, além de quadros e esculturas, tem também aqui na galeria móveis antigos. E ele vai mostrar pra gente um pouquinho e contar a história de cada um. Bom, alguns móveis a gente considera que também são obras de arte, porque foram feitos por alguns artistas também na época. São móveis da década de 40, 70. Então, por exemplo, essas duas cadeiras foram feitas pelo Michel Arnault. Então, o desenho era dele e a madeira que era usada na época também, que era o Jacarandá da Bahia, que hoje já não pode mais extrair. Então, está proibido. Essa outra mesa também, que foi feita pelo Geraldo de Barros. E foi de uma das primeiras lojas que ele fundou, que era uma loja de imobiliário moderno na época. Então, ela é feita de embuia, também desenho dele. E tem as outras peças que a gente mantém só porque são de um estilo especial, de uma época especial. Aquela mesinha, por exemplo, que é da época da inauguração de Brasília. Então, as pernas dela imitam as colunas e em cima tem uma machetaria também que mostra as colunas do Palácio da Alvorada. Fábio, o que é que faz esses móveis serem considerados arte? É, o desenho deles, principalmente, e a madeira que eles usavam, né? Então, hoje em dia você já não encontra mais, as madeiras são tingidas, já não tem tanta qualidade. Na Galeria de Fábio, além de pinturas de artistas famosos e reconhecidos internacionalmente, há espaço também para desenhos, como este aqui, pequeno, da Tarsila do Amaral. Já estes dois foram rabiscados por Lúcio Costa, um dos projetistas de Brasília. Já foram vendidos por 600 reais, mas atualmente chegam a custar 6, 7 mil reais. Fábio já trabalhava com antiguidades, venda de relíquias e objetos antigos, mas abriu a galeria em 2009. Atualmente, já tem uma boa clientela. Lidar comercialmente com arte no Brasil ainda não é fácil. Abrir um espaço desse pode ser muito prazeroso e deve alimentar a alma de quem gosta. Mas as dificuldades existem, assim como em qualquer outro negócio. Para abrir, até que não, assim, como eu já vinha de um movimento do antiquário, então foi mais tranquilo. A dificuldade para manter, eu acho que é mais a questão de bagagem cultural do público e de ter mais incentivo à arte mesmo, para as exposições, os novos artistas que estão começando, sempre é muito difícil trabalhar com eles, porque eles não têm capital, então a galeria acaba tendo que bancar tudo. Mas está melhorando bastante. Acho que a arte aqui em Brasília, especialmente, o público está se interessando bem mais agora. A aquisição de uma obra de arte, segundo Marchand, requer certo conhecimento, ter mesmo uma bagagem cultural. Mas para quem pensa que arte é só para os ricos, Fábio ressalta que não é bem assim. São pessoas que compram, não são pessoas ricas que, assim, chegam e compram quadros, às vezes à vista. É claro que isso acontece também. Mas muitos, assim, tem gente que parcela em várias vezes, mas compra aquilo porque sabe o que é, porque gosta, porque entende. É bem legal. O Repórter Justiça termina agora, mas volta na próxima semana com o tema Superação. Você vai conhecer histórias impressionantes de pessoas que até tiveram motivos para não seguir em frente, mas se mostraram fortes e surpreenderam. Até lá. O Repórter Justiça termina agora, mas volta na próxima semana com o tema Superação. O que é isso?